O que vai, Maynão, seu mandalinho? Ah, só crack. A gente não... A gente aprende, né? Nossa... Meu Deus, calma aí! SOCORR! Quem foi? Bateram no meu carro, aqui... Me capotaram, ele acabou de없ir. Eu acabei de... Isso tava explosão. Ele tá aqui. Bom, eu também capotei esse problema, cara, enquanto ele viu? O senhor vai me pagar com uma nova aqui, gente. Vamos entrar no Antônio. Como que isso te decapatou? O que aconteceu? É o que passou, tá? Mas o que é que é isso? Se você não tivesse pintado o meu Power Science, não tinha explodido aqui Porque eu não ia voltar pra cá, desgraça, satanás Vamos pro seguro, eu te levo Não tem seguro esse carro Não tem seguro Não tem